Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, hoje trazendo pra você mais histórias, mais curiosidades envolvendo a participação do Juventus em Copas Paulistas. Vamos lá! Olá, amigos do Manto Juventino! Juventus Atômico! É, pessoal, o Juventus não começou bem a sua trajetória nessa Copa Paulista 2023. Uma derrota, uma goleada sofrida lá em Bragança Paulista pro Red Bull Braventino. Coisas da vida, coisas do time que participou muitas vezes da Copa Paulista, né? O time que mais vezes participou, essa informação é verdadeira. O Juventus é o time que mais vezes participou. E olha só que gráfico legal. Até a edição de 2022 da Copa Paulista, o Juventus participou 21 vezes do torneio, com 127 vitórias, 85 empates e 110 derrotas em 322 partidas. O Juventus é o clube que mais vezes participou do torneio, com um título em 2007. Não chegou a participar de todas as edições, não. O Juventus ficou de fora em duas ocasiões. E, logicamente, o Juventus encabeça o ranking do nosso pódio com 5 times que mais vezes participaram na Copa Paulista. Está lá em primeiro, com 21 participações. Logo em seguida, vem o 15 de novembro de Piracicaba. Participou 20 vezes, uma a menos que o Juventus. Com 18 participações, empatados em terceiro lugar, estão o Noroeste de Bauru e o Comercial de Ribeirão Preto. Tendo participado 17 vezes da competição, a Ferroviária de Araraquara é o quarto lugar. E o quinto clube com mais participações em Copa Paulista é o Mirassol, presente em 16 edições do torneio. Nesse ano de 2023, estamos na 24ª edição da Copa Paulista. E na semana passada, no nosso vídeo aqui do canal, a gente disse que o Juventus esteve presente em todas as edições. A gente chegou a falar isso, mas é uma informação que, na verdade, não está muito precisa, não. Nós refinamos a nossa base de dados, nós encontramos algumas incorreções nas informações que nós prestamos na semana passada, no nosso vídeo de apresentação do Esquenta da Copa Paulista. Estamos trazendo aqui hoje essas informações aprimoradas, acrescentadas de mais curiosidades, mais fatos legais, lembranças de jogos e de campanhas do Juventus que nós vamos compartilhar com vocês hoje a partir de agora. E por ser o time que mais vezes participou desse campeonato, natural que ele esteja no ranking também, no top 3, dos times que mais vezes venceram jogos. Olha só. As 127 vitórias juventinas o colocam em terceiro lugar no ranking de clubes que mais vezes venceram em Copas Paulistas, atrás da Ferroviária com 153 vitórias e do 15 de Piracicaba que ganhou 166 vezes. E também o Juventus está no ranking dos times que mais vezes marcaram gols, é claro. E esse ranking também tem o Juventus na terceira posição com 423 gols marcados. A Ferroviária marcou 483 gols, é o segundo colocado, e o 15 de Piracicaba com 529 gols também lidera esta lista. E no ranking de campeões nós temos o Paulista de Jundiaí liderando com três títulos conquistados. É o clube que mais vezes venceu a Copa Paulista. Duas vezes venceram o Noroeste de Bauru, o São Bernardo, o Santo André, o 15 de Piracicaba e a Ferroviária. E uma vez levantou o Caneco, o Bandrante de Birigui, também o São Bento, o Santos, o Juventus, o Atlético Sorocaba, o Votorati, o Linense, o Votoporanguense, o São Caetano e a Portuguesa. Esses são todos os campeões. E nessa história, grande história juventina, qual foi o time que mais vezes o Juventus encarou pelo caminho? Foi o São Bernardo, pois é. Contra o São Bernardo, o Juventus fez 24 partidas entre 2006 e 2020, ano que o São Bernardo participou pela última vez. Nove vitórias juventinas, três empates e doze derrotas marcam a história do Juventus contra o São Bernardo na Copa Paulista. Esse ano não tem nenhum grande na disputa, mas é comum que os times grandes participem da Copa Paulista, com times às vezes montados alternativos ou equipes B, como aconteceu já muitas vezes. O Juventus, então, que não vem participando de Série A1 há alguns anos, teve a oportunidade nessa Copa Paulista de encontrar esses rivais, esses adversários grandes, o Trio de Ferro, mais o Santos. Foi em Copa Paulista que esses últimos encontros aconteceram e vejam só quais foram eles. O Corinthians foi adversário do Juventus em Copas Paulistas em oito partidas, realizadas elas entre 2004 e 2019. Foram três vitórias juventinas, três empates e duas derrotas, duas vitórias para o Corinthians, portanto, nesses encontros. E aqui nós temos uma foto de um desses embates, 0x0, foi em 2019, lá no estádio Jaime Sintra, do Paulista de Jundiaí. O Corinthians mandou o jogo lá. Contra o Santos foram seis partidas, entre 2004 e 2017. O Juventus não conseguiu vencer nenhuma vez, cinco empates e uma derrota. Temos aí a imagem de um desses jogos disputados na Rua Javari, com a derrota para o Santos. Jogo que foi feio, teve um quebra-pau. Ih, você estava nesse jogo? Você vai lembrar. O São Paulo não jogou muitas vezes na Copa Paulista, mas jogou também. Seis partidas com o Juventus fez o Tricolor, entre 2003 e 2016, sendo que o Juventus ganhou duas vezes e perdeu quatro vezes. Uma dessas derrotas é a dessa foto aí, inclusive a última vez que o Juventus e o São Paulo se enfrentaram no estádio do Morumbi. Olha só, isso foi em 2016. Olha a camisa do Juventus nesse jogo, quanto patrocínio, hein? Bom, e aqui também tem o Palmeiras, que não era bem o Palmeiras, né? Era o Palmeiras B, mas vamos colocar na lista também. Usava a camisa do Palmeiras, era o Palmeiras. Embora fosse o time B, com uma operação separada do Palmeiras, ele tinha uma inscrição separada, um CNPJ separado, disputava a sua própria divisão. Era um time, entre aspas, independente do Palmeiras principal. E o Palmeiras B jogou contra o Juventus em Copas Paulistas nove vezes entre 2004 e 2012. Duas vitórias do Juventus, três empates e quatro vitórias do Palmeiras B. Aqui nós temos uma imagem, o jogo aí do Palmeiras B jogando com a camisa verde-limão, mandando o jogo na rua Javari em 2012. O Palmeiras B mandava os jogos na Javari, então esses jogos contra eles eram, entre aspas, jogos de mando do Juventus, embora o Palmeiras B fosse o mandante. Enfim, você entendeu. Esse Palmeiras B não era exatamente o Palmeiras, né? Ele era uma operação separada, um clube que jogava a sua própria divisão. Mas a gente conta aqui também apenas como curiosidade, né? Um time que realmente foi uma asa negra juventina. O Juventus ganhava várias vezes do Palmeiras B, mas também sofreu algumas derrotas meio doídas para eles. E por falar em times que foram esses carrascos na vida juventina em Copas Paulistas, olha só também os outros clubes para quem o Juventus nunca conseguiu vencer. Inclusive o Santos, que a gente já falou aqui. O Juventus nunca conseguiu vencer oito clubes além do Santos. São esses daí, ó. O Atibaia é um desses clubes que está invicto contra o Juventus. E vai continuar assim, já que esse clube mudou de nome para Lemense e não existe mais como Atibaia. Quatro jogos contra eles, dois empates, duas derrotas. O Guaratinguetá, clube hoje que também está licenciado, não está jogando mais. Juventus jogou contra eles duas vezes em Copas Paulistas e perdeu as duas vezes. O Minasol, o Juventus jogou também duas vezes contra eles e não ganhou nenhuma vez. Foram duas derrotas. O Red Bull Brasil, outro time que era chato, assim como o Palmeiras B. Também não existe mais com esse nome. Mudou para Red Bull Bragantino 2. Mas com o nome de Red Bull Brasil, nome original, esse clube jogou contra o Juventus quatro vezes, ganhando uma e empatando três. Rio Branco de Americana jogou apenas uma vez contra o Juventus e venceu. A Esportiva Santa Cruzense jogou contra o Juventus duas vezes, ganhou uma e empatou uma. O Santos Futebol Clube, a gente já falou aqui, jogou contra o Juventus seis vezes, Juventus perdeu uma e empatou cinco. E o Grêmio Esportivo São Carlense jogou contra o Juventus uma vez e ganhou também essa partida. Esses oito times, então, estão invictos contra o Juventus em Copas Paulistas. Mas não vamos falar só de derrota, porque isso aí é muito chato. O Juventus também tem oito clubes na sua lista, que são aqueles que ele sempre venceu. Para quem ele está invicto, são esses aí nessa lista, veja só. Coincidentemente, a lista de clubes para quem o Juventus nunca perdeu também tem oito clubes. O primeiro deles é o Desportivo Brasil. Juventus está invicto contra ele, em duas partidas ganhou as duas vezes. 100% de aproveitamento também tem o Juventus, em cima do Esporte Clube São Bernardo. Em duas partidas também ganhou as duas. O Flamengo de Guarulhos enfrentou o Juventus em quatro partidas. O Juventus venceu três e empatou uma. Igualzinho o Desportivo Brasil e o Esporte Clube São Bernardo está o Joseense nessa história. Em duas partidas contra ele, o Juventus ganhou as duas. O Paeque era uma espécie de Red Bull e Palmeiras B, aquele time que vivia jogando contra o Juventus. Mas ao contrário daqueles dois, o Paeque era um saco de pancadas juventino. Até virar o Dax, aí a história mudou. Paeque jogou contra o Juventus quatro vezes em Copas Paulistas, ganhou o Juventus duas vezes e duas vezes empatou. O Paeque nunca venceu. O Taboão da Serra jogou contra o Juventus quatro vezes e o Juventus ganhou as quatro vezes. Mais um clube pra quem o Juventus nunca perdeu está 100%, o Neomogi, duas vitórias em dois jogos. E fechando a lista, o Esporte Clube 15 de Jaú, o Galo da Comarca, jogou contra o Juventus três vezes. O Juventus ganhou duas e empatou uma. Uma pena que não esses times está participando dessa Copa Paulista atual, né? Seria uma vitória garantida para o Juventus. Agora, quais será que foram os times que mais vezes perderam para o Juventus, hein? Tem ideia? Se o São Bernardo é o time que mais vezes jogou contra o Juventus, é também o time que mais vezes perdeu para o Juventus. Não conta pra ninguém, também é o time que mais vezes ganhou. Mas enfim, nove vezes o Juventus ganhou do São Bernardo em 24 ocasiões. E o segundo time que mais vezes perdeu para o Juventus é o Nacional da Barra Funda. O clássico adversário juventino foi derrotado oito vezes em 15 partidas. Inclusive aquela para o Juventus em 2008, que o Juventus lembra com muito carinho uma virada histórica lá no Alayon. E foi esse jogo no Alayon, a vitória do Juventus por 5x4 de virada, que foi o jogo também que teve mais gols na história do Juventus em Copas Paulistas. Nove gols foram marcados, cinco de um lado, quatro do outro. Já que o assunto é vitória, a gente falou no vídeo passado, repetimos aqui quais foram as maiores vitórias juventinas da Copa Paulista. Vamos ver? Foram duas goleadas por 6x1, com um intervalo de 15 anos entre elas, hein? Contra o 15 de Jaú em 2003 e contra o Tabom da Serra em 2018. Aliás, você já viu nesse vídeo aqui, esses dois adversários que tomaram as goleadas nunca venceram o Juventus em Copas Paulistas. Pois é, essas aí são algumas informações legais, bacanas, para a gente complementar o vídeo da semana passada, trazendo aqui os números, curiosidades, adversários que o Juventus enfrentou em Copas Paulistas. Faz parte dessa história bonita do Juventus nesse torneio. E o Juventus agora começando esse ano, não começou com o pé direito, mas tem muito campeonato pela frente. A gente espera que o Juventus possa se recuperar, encontrar o caminho e, quem sabe, conseguir o bicampeonato dessa competição. Se você gosta do Juventus, acompanhe o nosso canal. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, a gente se vê no próximo vídeo, trazendo agora informações do próximo adversário do Juventus, que vai ser o nosso próximo vídeo esse. Então, acompanhe aqui e não perca nada. Um abraço para você, valeu, até a próxima! Tchau, tchau!